Tenho vindo de longe Eu muito tenho que andar Nunca sou peça um padrão Um lugar para é o pousar Chega-se no Ciapeiro Puxo, pingo, palro, balan Neste rancho de gaúcho De reboseta e chimarrão Quanta alegria se sente Quando alguém nos nasce, ouro em casa, ouro em casa E no dia seguinte a jornada prossegue Mas quando cedo a outra casa, mais tão se aguda em querer E só o eco é corresponde, fazendo a gente sofrer Sem rumo e o cansado, cê sai sem pé de versão É a vô de casa mais triste, na estrada da ilusão Vô de casa, vô de casa Só o eco é corresponde, fazendo a gente penar Vô de casa, vô de casa E na estrada da vida, a gente tem que pousar A estrada da vida, a gente tem que pousar De joelho e chapéu da mãe Vou dar o último de casa, com respeito e devoção Peço, meu pátria do céu, que ele me tem na piedade E arranje qualquer cantinho, no rancho da eternidade Oh,no,no,no,no,no,no,no, do céu Peço, meu pátria do céu, que ele me tem no caisson Um cantinho pra mim Oh,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no-no,no,no,no A CIDADE NO BRASIL